Música Fala tropinha, mano, aqui o Victor trazido mais um vídeo aqui pra vocês E sim, eu tô de volta, sim, depois de 6 dias, eu acho, aí, sem postar vídeo E mano, o vídeo vai ser bem rapidão, o vídeo vai ser bem simples E exatamente, mano, eu atualizei o passe e agora vou pegar a skin lá do passe, mano Mas eu quero mostrar esse vídeo bem rápido pra vocês Mano, eu passei a tarde inteira, eu jogando, pra coletar esse skin, mano Então, só bora Tá aí Mano, depois de muito tempo, mano, eu consegui aí, mano A minha skin aí Eu tava usando personagem feminino aí, galera, pra tá mostrando Eu recarreguei aí, porque eu tava precisando comprar algumas coisas aí Eu achei que já tava na hora de comprar o passe, né A gente já tava na hora de atualizar o passe, então eu atualizei, tá ligado Então só bora mostrar aqui pra vocês a skin aí Tão esperada por mim, né Torou aqui todo o negócio Legal Pacote Tá aqui, mano, meu pacote Ok Como tá vendo aqui Muito trima Eu tô tá equipando agora, mano Tá aí Esse pacote que eu tava esperando Já faz bastante tempo Bastante tempo, né, troca Aí que eu queria pegar, então Mano, esse vídeo, mano Vai ser um bem rapidão aqui Aqui do meu canal Porque eu nunca acho que trouxe um vídeo tão rápido Mas ele não vai acabar ainda Tipo, não te preocupa Não vai acabar Calma, calma Não vai acabar ainda Mano, é uma skin bem legal aí, mano Pra quem Que atualizou o passe Bem legal, mano Tá aí, eu troca Atualizei o passe Tô com o patch novo Então, mano É isso aí, mano Eu vou tá continuando aí Trazendo mais uns vídeos aí pra vocês É, mano Acho que Daqui a pouco Eu vou tá parando aí E eu vou tá tentando Montar dois vídeos Hoje, né Vou passar esse aqui bem rapidinho Vídeo de dois minutinhos E, mano, vocês viram aí O Giovano Tavares Giovano Tavares Acho que é assim que se fala Eu não vou ler Ele falou Mano Cadê os vídeos novos? Tá, mano Tá aqui o vídeo novo aí Tá aí Tá aí o vídeo novo Conseguindo aí Uma skin aí, né O telefone já tá acabando a bateria Vou editar ali o vídeo E Faltou alguns negócios aqui Eu fiz um negócio E tá aqui, mano E tropa Eu vou tá juntando Quer dizer Um pouco Olha isso aqui, ó Aqui, ó Free Free Fire Pass Aqui, ó Isso aqui mesmo Quero focar Quero pegar isso aqui Ou esse emote aqui É que É claro que tu pode ganhar isso aqui Isso E isso E se vir em comida de pet Eu vou ficar mais feliz ainda Vou ficar mais feliz ainda Porque eu quero muito Em comida de pet Por causa que eu tô precisando Aí pra aumentar o pet Eu nem sei se eu peguei É, peguei É, eu preciso de comida de pet, né, mano Mano, na real Eu gosto de usar esse pet aqui, mano Só que eu poderia trocar ele, né É, esse aqui, ó Esse aqui é do pet novo, né Gel agachado Ele produz aí o gel pra gente, né, mano Ele produz Eu não sei por que eu coloquei GG Mas eu tenho O costume de ficar colocando Nome bem aleatório Pra pet Eu também Eu vou trocar Só pra parar de incomodar Depois de agachado E tá pronto Eu coloquei recruta Por causa Se você pesquisar o nome de Pinguins do Madagastar Madagastar Ah, mano Eu vou perder o meu tempo falando isso aí E você vai ver que é recruta Então Eu já deixei bem assim, tá ligado Eu já teria um passo E mano E se não fosse o GS Diablo, mano Eu não Não teria recarregado aí Tá ligado Mano Eu vou tá colocando aí o link Na descrição Do GS Diablo Ele excluiu uns vídeos dele Por causa que ele quer Deixar vídeo mais Mais Como é que é Não é mais longo É Um vídeo pequeno Tá ligado Ele tá começando a fazer Vídeo pequeno, mano E olha a intro dele, mano A intro dele Tá muito bacana, mano Vai dar uma passadinha Lá no canal dele, mano Tá muito legal Então, mano Esse foi o vídeo Olha o Gustavo Então, mano Se você gostou do vídeo, mano Já vai deixando aquele likezão E se inscreva, mano Que vai tá me ajudando muito Daqui um tempo Então, mano Tá aí, ó Ó Florzinha Pra quem conseguiu E o Vai ficar engraçado Se ele faz assim O pinguim Ele também se fica Se mexendo Olha só Ele ficou se mexendo, mano Então Se você gostou do vídeo Eu já falei Então, mano Eu já falei isso Então Valeu Falou Um E aí Eu já falei